...e confusões começaram bem antes do clássico. Cruzeireiros foram presos ao tentar enforcar um atleticano. Em outro caso, a PM conseguiu evitar uma briga entre torcedores rivais marcada pela internet. No bairro Sagrada Família, na região leste de Belo Horizonte, oito torcedores foram presos. Depois de uma denúncia anônima, três atleticanos foram flagrados por militares da Rotam com bombas caseiras e outros artefatos explosivos em um ponto de encontro de torcida. O intuito deles era sair para brigar, era causar tumulto. E pelo tanto de artefato que foi apreendido com eles, até morte pode causar de outro torcedor. São bombas que, conforme os militares do BOPE, que tiveram no local, são bombas que podem gerar a morte. Perto do local, a viatura se deparou com uma briga. Cinco torcedores do Cruzeiro estavam espancando um atleticano e foram presos. A vítima foi encontrada desacordada. Foram torcedores do Cruzeiro que deslocaram de carro até onde concentra torcedores do Atlético com o intuito de brigar. Quando chegou lá, ele estava espancando um indivíduo. Quando a Rotam chegou, esse indivíduo já estava desacordado e estava com a faixa de luta enrolada no pescoço e o outro enforcando ele. Enquanto outros torcedores com faca tentavam raspar a tatuagem na perna do torcedor do Atlético. No bairro Betânia, na região oeste, um torcedor do Atlético também foi preso depois de uma denúncia anônima. No carro dele, a polícia apreendeu mais de 20 porretes, uma arma de choque, bombas e foguetes. Segundo a polícia, o confronto entre cruzeirenses e atleticanos começou pela internet em aplicativos de mensagens. O homem estava num ponto de encontro da torcida Galoucura. Tem vários, tem passagens, inclusive a ficha criminal deles é bem ampla. São muitas passagens, tudo relacionado à briga de torcida, envolvendo torcida. Tem uns que tem até passagens por tráfico e roubo também. Na verdade, são criminosos e trajados de torcedores.